Bom dia, gente. Vou falar da sexualidade na terceira idade, certo? A gente trabalharia com os eixos aí para entender um pouco a questão do envelhecimento, né? O mal-estar na cultura que envolve a velhice e a sexualidade em si. Como a gente tem pouco tempo para falar de muita coisa, eu vou adiantar aqui esses dados demográficos que falam da quantidade de velhos, de idosos, de pessoas na velhice, seja lá como vocês queiram chamar, na nossa população, porque a gente sabe que a expectativa de vida está aumentando, a fecundidade diminuindo, então isso aí vai mudando a nossa pirâmide demográfica. Eu vou pular isso porque Michelle e André Gordilho, que são também integrantes do Núcleo da Terceira Idade, vão falar disso amanhã para vocês, e aí a gente aproveita para focar na questão da sexualidade mesmo. Então, para começar, é importante que a gente traga aí a questão da velhice na cultura, na sociedade. Ela não deixa de ser um efeito do discurso, uma categoria social que é relativa aos modos de cada cultura, onde esses significantes culturais vão provocando efeitos no sujeito. Hoje a gente vive muito o que se chama do imperativo do novo, onde agilidade, força, produtividade e beleza dão nome a um ideal que todo mundo quer alcançar. E o idoso passa a se questionar qual é o lugar que ele tem nisso, porque a gente não pode desconsiderar as mudanças no corpo, na autonomia, na independência, que o passar do tempo vai trazendo para esse idoso. E aí, que desamparo é esse que ele fica se a gente se remete a esses significantes? A fragilidade, caso venha a ter do idoso, vai ter que lugar nesse imperativo do novo? Tem aí as regras que são ditadas de como envelhecer bem. Então, você tem ali um monte de recomendações dizendo o que você tem que fazer para envelhecer, mas, no fundo, quando a gente vai olhar mesmo o que é isso, é, na verdade, regras para não envelhecer. Se valoriza a velhice, mas se produz próteses, procedimentos estéticos, produtos, objetos que a ciência circula aí, para que a gente não envelheça, na verdade. Então, do que a gente está falando de fato? E essa é a grande questão, esse interesse na velhice, mas também essa contradição que existe, que são os meios de detê-la. A cultura insiste em sinalizar como deve ser mulher e homem, e como obter prazer com a sexualidade. Há um imperativo aí de que todos devem gozar, seja lá como for. Faz-se crer na existência de uma sexualidade sem furos, sem falhas, e o mercado ganha muito em cima disso, porque se promete que o gozo deteriorado é recuperável e é possível de se dar uma solução para ele. E aí os objetos que a ciência circulam entram como uma grande tentação para que a gente vá adquirindo cada vez mais, mas que talvez não trabalhem com a causa da questão, que façam aí toda uma ilusão do que é se produzir uma sexualidade na velhice. Então, num discurso regrado pelo desempenho e por demonstrações de conquistas fálicas diversas, nesse mercado aberto a diversas ofertas que prometem o mais de gozar, expondo o ideal de uma sexualidade sem limites, a sexualidade do idoso demarca um tema tabu. Eu até arrisco apostar que metade de vocês aqui, hoje, quando leem sexualidade na terceira idade, o que vem na cabeça são logo os tabus que isso envolve. Quando a gente pensa nesse tema, vem aí um monte de estereótipos, como o Lara falou, que são precisos de se construir. Então, se o idoso já é convocado, já há uma exigência para que ele lide com tantas mudanças ao longo da vida, imagine em relação à sexualidade. E aí a gente tem que pensar que essas fotos maravilhosas aí, que eu acabei achando que o Lara me ajudou, como ela disse, foi muito difícil. Mas aí a sexualidade, isso também é para a gente já ir acostumando os olhos, ela é, de fato, ainda muito pautada no preconceito, em estereótipos, e em uma forma de ser que, na verdade, não tem muito espaço para o idoso. E aí, se a gente pensa nessa sexualidade sem furo, onde a gente localiza a sexualidade do idoso? Então, o primeiro tabu é a questão da velhice assexuada. Porque se tinha a ideia, e acho que até hoje tem, como o Lara falou, a gente vê muitas mulheres que ainda têm muita dificuldade de exercer a sexualidade. Antes, se pensava que as pessoas que chegavam lá, a mulher entrava na menopausa, o homem chegava aos seus 50 e poucos anos, 60, e já ia perdendo a rigidez da ereção, não tinha mais o objetivo de exercer a sexualidade, uma vez que não se tinha mais a possibilidade de procriar, de reproduzir. Então, ela vai perdendo o seu objetivo e vai perdendo também uma justificativa social. Então, a ideia da velhice assexuada, que não existe. Porque o velho tem a sexualidade, como tem o bebê, como tem o adolescente, o adulto, e ele tem direito de exercer a sua sexualidade, seja lá como for. E aí a gente vem trazendo a desconstrução do que é dar reprodução ao prazer. Freud, inclusive, foi pioneiro quando ele trouxe a concepção de que há prazer independente da fase da vida, e que o objetivo da sexualidade é o prazer, e não a procriação, não esse reducionismo à questão biológica, que, associado à falta de informação, só traz mais ainda dificuldade de aceitar a sexualidade, e ainda mais na velhice. Então, outra questão também é nossa dificuldade, muitas vezes, de lidar e se confrontar com a sexualidade dos mais velhos. Poucas pessoas ficam confortáveis ao pensar que os pais, os avós, enfim, estão lá dentro do quarto, trancados, fazendo o que eles quiserem fazer. Então, Freud dizia que, no inconsciente, lidar com a sexualidade do idoso é difícil, porque é a sexualidade dos pais. E, no inconsciente, os nossos pais são sempre os velhos, são sempre mais velhos. E ele traz até uma passagem em um texto dele, que é um tipo especial de escolha do objeto, que ele traz a uma criança que, quando se vê entre a sexualidade dos pais, responde, seus pais e outras pessoas podem até fazer isso, mas os meus possivelmente não fazem essas coisas. E aí, essa negação da sexualidade do idoso, dos pais, enfim, é um traço em que todo neurótico, digamos assim, tem que se reaver aí quando ele se escreve no romance familiar. E que o seu gozo vai sendo significatizado e ele vai se confrontar com a posição que ele vai ter aí nessa questão da sexualidade. E isso tem uma marca muito decisiva na constituição do sujeito. Então, tem a questão mesmo, por exemplo, a gente ouve muitos pacientes falando, se queixando da invasão dos filhos, na privacidade, porque eles já, principalmente os viúvos, viúvas, em que precisam muitas vezes ir morar com os filhos, e aí já tem tudo isso limitado, porque não pode ter um encontro, porque já não tem mais a privacidade de antes, não só para estar com um parceiro, mas para se masturbar, para fazer o que ele quiser fazer, porque os filhos estão sempre ali. Ou em casos em que os filhos, de fato, castram essa possibilidade. Como uma paciente que veio para o ambulatório, dizendo que procurou a psicoterapia por uma questão de um problema no quadril, que ela ia fazer uma cirurgia, mas quando a gente vai escutando, o que estava ali em cena era uma situação de um relacionamento que ela conseguia, depois de ter terminado, conseguindo se separar de uma relação muito abusiva. E aí ela entra aí numa relação com uma pessoa, que dar um lugar a ela muito especial no desejo, assim, e os filhos chegam para ela e dizem que não pode fazer isso, você já nem tem idade para isso, e piorou agora que você nem consegue andar direito. E aí castram ela e fazem isso mesmo, chegam para ele e dizem que não vai ter a relação, invadem totalmente a questão dela. Então, essa questão do reducionismo, o caráter biológico, a gente precisa desconstruir isso, como a Laura falou, só isso não é sexualidade, e a questão do sexo para o outro. Não sei se vocês já ouviram em conversas, enfim, com as pessoas mais velhas, de antigamente as pessoas tinham relação sexual no qual não tinha nem beijo, nem toque, nem nada. Você chegava, a mulher deitava na cama, o marido vinha, penetrava, ejaculava, e isso era aí já acabado. Então, essa ideia de que se faz sexo para satisfazer o outro, não dá. Porque é importante que a pessoa entre com o seu desejo, esteja em cena aí, para se satisfazer também, seja lá como for, porque senão fica algo muito mecanizado. E não é isso que é sexualidade. Essa foto aqui da novela, não sei se vocês lembram, que foi uma grande polêmica. Como é que duas velhas, assim, nesse horário que criança vê, não pode, é um absurdo. E a grande mensagem é que a sexualidade não se instiga com a velhice. A capacidade de amar e de exercer a sexualidade não tem um limite cronológico. A libido e o desejo não são atemporais. Então, é possível e deve ser se exercer a sexualidade na velhice. Claro que a gente não vai desconsiderar que os efeitos da passagem do tempo trazem mudanças, transformações para os idosos em vários aspectos, inclusive na sexualidade, mas é importante que a gente esteja sempre com a escuta para que efeito essas mudanças têm, e não ficar fixada só no que mudou, não só no que se transformou, mas como é que o sujeito se situa com essas mudanças, com essas transformações, e como ele vai se rearranjar aí com isso. E uma questão que eu acho interessante, principalmente falando da sexualidade na velhice, ainda que não sejamos médicos, eu acho que é importante que a gente tenha um mínimo de conhecimento sobre a questão orgânica, porque na velhice essas características ficam muito marcadas, de fato trazem modificações significativas. Então, isso não nos impede de querer entender, até para que a gente possa ir da nossa escuta diferenciando o que é uma questão meramente orgânica e que produz um efeito, ou que já estava aí por uma questão subjetiva e que traz efeitos na questão orgânica. Então, a dimensão orgânica e a dimensão subjetiva, elas vão estar dialogando, elas se relacionam. Então, é importante que a gente possa ter um mínimo de conhecimento disso. Então, a questão da sexualidade, falando da questão orgânica, vai estar em todas as fases do desenvolvimento. Há uma diminuição dos hormônios sexuais, tanto no homem quanto na mulher. No homem, a testosterona, e na mulher o estrogênio. Estrogênio na livre. Tanto faz. A mulher, então, vai ficando menos lubrificada, mais seca e menos elástica. O homem vai perdendo a rigidez da ereção. Então, a mulher perde mais hormônio e mais rápido do que o homem. O homem passa a ter, talvez, um tempo entre uma ereção e outra mais dilatado. E isso acontece por causa da diminuição da velocidade e da intensidade das respostas vasocongestativas. E a questão também das influências, das questões clínicas. Osteoporose, hipertensão, diabetes. Como a gente tem que estar muito atento com essas doenças clínicas no idoso. Porque vai estar o tempo inteiro. A gente vai estar dialogando sempre, quando atende o idoso, com alguma questão clínica. E elas podem provocar efeitos mesmo na questão psicológica, digamos assim. Então, é importante que a gente esteja bem atento. Então, aqui seria no homem algumas características. Na velhice, nessa fase da vida. Uma maior necessidade de estímulo tátil, se ele já está perdendo mesmo a rigidez da ereção. Não quer dizer que ele não tenha ereção, mas talvez seja menos rígida do que antes. A diminuição de ereções espontâneas e rígidas, como eu falei. Menor força ejaculatória, menos volume de seme, maior período refratário. O período refratário é esse, entre uma ereção e outra. Então, se antes ele dava numa noite e cinco, possa ser que ele dê agora duas. Ou dê uma de noite e amanhã de manhã ele dê outra. A mulher seria a menor excitação sexual, mais importância as preliminares. Para esse estímulo, como o Mário falou que não gosta das preliminares. Maior flacidez muscular. Menor lubrificação. E aí uma possível persistência da dor na penetração. Que aí vai trazendo também, muitas vezes, um incômodo e acaba inibindo mesmo a vontade de exercer a sexualidade por essa via da penetração. Então, trouxe aí essa tirinha. Para de palhaçada, Adolfo. Eu sei que é a sua bengala. Porque a Adolfo talvez não tenha tão rígida e tão pontuda essa ereção como está a bengala. Mas ele tem. E ele vai se reaver com isso de alguma forma. Alguns fatores de risco que a medicina coloca aí. Alguns hábitos como estresse, sedentarismo, obesidade, tabagismo, dependência química. Bloqueios emocionais. As questões mais relacionais. Disfunção do parceiro. Frustrações sexuais. Baixa inserção social. E educação sexual precária. Os médicos que estiverem aqui podem até me corrigir, mas eu estava lendo, né? Carmita Ávido. E ela dizendo que existe a possibilidade de um homem com 80 anos ejacular se ele tem uma boa saúde física e uma boa saúde psicológica. Então, se para vocês que sentem prazer com a questão da penetração e é importante, porque tem gente que acha que é importante, os fatores de risco aí é pra vocês estarem atentos também, certo? Uma coisa que eu lembrei aqui agora, falando dessa questão da dimensão orgânica, né? De como ela dialoga e pode estar relacionada com a dimensão subjetiva e uma coisa influenciando na outra. Um paciente que eu atendo de 72 anos, ele chega se queixando muito, né? Da mulher que não quer mais ter relação com ele e que é uma mulher que sempre foi muito, como é que ele fala? Sem muito, não muito desejosa, né? Que nunca procurou muito ele, que ele sempre tinha que procurar, enfim, se queixando muito da mulher, né? A mulher é a mulher é a mulher e falando também, justificando a questão da mulher também nele, no sentido de que é agora que ele não está dando mais no tranco, né? Que ele, que agora que não está muito mais com vontade, que pra ele se for de mês em mês, de dois em dois meses está ok, enfim. Mas aí a gente vai, né? É interessante que a gente esteja atento à história prévia do paciente com a questão da sexualidade. E aí quando a gente vai escutando, já ele traz, né? Uma cena bem, assim, interessante, que é na infância, quando ele assiste os pais transando, né? Ele marca muito pra ele uma mãe que é muito fogosa e um pai que tinha várias relações extraconjugais e essa mãe ainda assim queria o tempo inteiro esse homem, né? E depois ele traz também da forma como ele perdeu a virgindade, né? Que pra ele foi muito traumático, porque foi com... Levaram ele num cabaré, enfim, e forçaram pra que ele perdesse a virgindade, porque tinha que ser homem, né? E quando ele vai contando essas histórias, né? Ele vai trazendo algo da própria, que ele chama, de impotência, né? De que ele sempre teve muita dificuldade pra exercer aí essa performance, que ele era tanto cobrado e já fazia uso de medicação desde jovem, né? Então, a questão aí é, por exemplo, quando chega a paciente, ah, porque não tô lubrificando, não tenho desejo, enfim. Ela não lubrifica porque não tem desejo ou não tem desejo porque não lubrifica, né? É importante que a gente esteja sempre atento como as coisas estão correlacionadas. E a história prévia, não só fixada naquilo que aparece ali, né? Como uma queixa. Outra questão também que eu lembrei aqui agora, pra falar mais cedo do tabu, é o caso de uma paciente também que chegou encaminhada pelo psiquiatra com uma depressão grave. Ela tinha acabado de perder o marido. E... Grave, muito grave. Chega nas primeiras sessões, né? A gente identifica, inclusive, um quadro psicótico. E ela, após garantir, digamos assim, minimamente o vínculo e o sigilo, porque a filha acompanhava e não ficava na recepção, e ela muito preocupada com isso, um dia ela vira e diz assim, bem baixinho, o que eu queria mesmo era transar. Eu estou tendo vontade de transar, mas eu não posso fazer isso. E aí a gente vai trabalhando naqueles pontos, mas com os recursos que eram possíveis pra ela, a solução que ela encontra pra isso, que invade, digamos assim, né? Dessa vontade, e que ela reprime porque ela já é idosa, o marido morreu, como é que ela vai transar com outra pessoa, né? Não tem como fazer isso. E aí a solução que ela encontra é pela via de um delírio, que é um queimou na vagina. Um queimou na vagina, um ardor que faz xixi, e aí vai pro médico e compra aquela creme vaginal, e isso não dá resultado, enfim. Então, imagine o sofrimento, né? De uma pessoa assim. Então, pra pegar a questão da dimensão subjetiva, a sexualidade aí não se limita ao genital, né? Como nos dizia Freud, como Lara também bateu bastante nisso, que eu acho que isso que é a mensagem mais importante, né? A sexualidade não se atende à função biológica, apresenta-se pela relação que cada um tem com o objeto de seu desejo, definido por seu fantasma, pela sua fantasia. Então, ela é polimorfa, polivalente, né? Não se limita à necessidade fisiológica, e está associada à simbolização do desejo, né? E aí Maria Home vai dizer, inclusive, que a sexualidade seria uma interação humana passando por corpos, que ela é, sim, hormônio, que ela é, sim, física, né? Mas que não é só isso, porque temos mente, né? Porque temos fantasias, porque temos capacidade de sonhar, de inventar e de gozar, né? Então, a fala, o toque, o esfregar, o ser olhado, isso tudo é um jogo aí erótico e é sexualidade, né? A mulher, quando sai de manhã e passa um batom vermelho, porque ela quer se sentir mais bonita e desejada, isso é sexualidade também, né? Então, as nossas fantasias, a fantasia do adulto, né? As grandes fantasias são fantasias infantis, e elas são atravessadas por essa temática edípica aí na sua complexidade, né? Então, a gente goza, como ela diz, né? Sobretudo com a mente, não é só com o corpo físico, né? Porque corpo, além de matéria, é simbólico também, né? E tem um exemplo também de um paciente que não... Dez minutos já? Que não é idoso ainda, mas é um paciente que tem uma questão, um limite físico, né? Assim, anda na cadeira de rodas, tem um lado paralisado. E as pessoas ficaram super abismadas quando ele chegou dizendo que queria um tempo para ir no motel, ou perguntando se a pessoa poderia vir até ele, porque ele queria ir e ter esse tempo de privacidade, né? Não é um cara que vai ter uma ereção e também não vai ejacular, mas ele está ali no desejo, colocando o desejo em cena numa fantasia, e acham alguém que faça uma parceria na fantasia, né? E ele está ali, desejando e gozando com a mente. É possível se masturbar com a mente, não necessariamente só com o corpo físico, né? Então, vou adiantar. A questão da singularidade também é importante, porque o que a gente tem que considerar, e escutar, é o que é a sexualidade para cada pessoa, que pode ser uma coisa para mim, outra coisa para você, né? E como a gente vai se posicionando com isso, que é muito singular. Tem um caso nesse livro de Mucida, que é uma mulher que chega à menopausa e chega dizendo no consultório para ela, né? Agora eu estou liberada. E ela vai perguntando o que é esse liberado, e ela vai dizendo assim, agora eu não tenho mais que me preocupar com uma gravidez ou em ser mãe, né? Agora eu posso transar sem essa preocupação. E aí, quando ela vai também escutando, aparece algo de uma frigidez durante a vida e uma questão dessa relação com a posição materna. Então, para essa mulher, a sexualidade é algo que talvez para o outro não seja. E é importante que, com tantas mudanças, tantas transformações, o idoso vai elaborando os lutos dessas perdas, da pele que enruga, desse peníntese que não tem a mesma ereção, dessa mulher que o corpo vai modificando, e vá se reinventando, né? Porque se ele fica também muito fixado com a performance, ou a forma como eu exerci a sexualidade, lá com 18 anos, 25 anos, o que se vai ter aí é muitas frustrações, e a obstrução do desejo. Então, é importante que ele vá arranjando outras formas de exercer a sua sexualidade. E a grande pergunta para o idoso, eu acho que é interessante, a gente vem escutando isso na clínica, é como o seu corpo goza agora. Trazer essas questões, como a Lara falou, da questão do conhecimento do próprio corpo, do que é a sexualidade para esse sujeito, e como ele vai se situando com isso e se rearranjando com isso. Então, se tem lá um parque de diversão completo, que é a pele, é a sedução, é a fantasia, é a ternura, por que vai ficar fixado na roda gigante da penetração? Só ali atrás disso. Então, o ato sexual deixa de ser o principal fonte de prazer e erotismo, apresenta-se mais difuso, isso na velhice, passando a manifestar-se por formas de estimulação e zonas erógenas diferenciadas. O importante é que o casal esteja disposto a destrutar de alternativas para vivenciar de forma prazerosa a sua sexualidade. E por tudo que a gente já falou, também complementando, que a sexualidade é vida. Se a gente tira, inclusive, o sexo, a penetração, o caráter biológico, onde não tem sexualidade? Não sei. E já que é vida, todos envelhecem, todas, todos, todos, enfim, seja lá quem for, e aí a gente tem um papel muito importante para a gente construir e pensar o que a gente vai fazer com essas pessoas que estão envelhecendo. Agora, você imagine a transidosa. Se uma pessoa nova tem aquele poder todo de chegar no lugar, se identificar e tal, brinca, e uma pessoa idosa que já está totalmente debilitada. Lá em Porto Alegre, de uma travesti dos seus 70 anos, que é outra raridade, uma travesti chegar a 70 anos, ela foi procurar, estava sozinha, para procurar um abrigo, um asilo, foi enxotada a pontapés lá de dentro, chamada de aberração. Ela teve que se mutilar, se agredir fisicamente. Ela teve que cortar o cabelo, tipo homem, ou seja, voltar para o armário, ir lá no tal asilo e fingir que tinha um tipo de problema na garganta, para poder falar, para ninguém perceber. A pessoa já passou a vida enfrentando tanta barra, tanta barreira, tanto preconceito. Chegando nessa hora, ela está querendo um cafuné, um consolo, vai encontrar mais paulada. Você acha que com 50 anos a gente vira purpurina? A gente também melece, igual todo mundo. Pois é. Então, viado, puta, preto, branco, maluco, todo mundo envelhece. Aqui a gente tem uma prostituta de 85 anos, na Grã-Bretanha, que ganha mil reais a sua hora até hoje, trabalha com toda a sua dedicação e disposição. a gente tem aqui esse casal com síndrome de Tau, de que a gente fala até da questão da expectativa de vida também para eles, que viveram 26 anos juntos, casaram, e Paul depois faleceu por causa de Alzheimer. E tem ali o casal que é Jack e George, que foi o primeiro, os primeiros a casarem no Texas. Um com 82 anos e outro com 85. E temos aí até os riscados também. Essas pessoas aí também envelhecem e exercem sua sexualidade. Lara que me mandou essas fotos maravilhosas. Por fim, um alerta aí à questão das doenças que inclusive ali deveriam estar infecções. Nos últimos 20 anos aumentou absurdamente a taxa de idosos com doenças sexualmente transmissíveis. Não só aqueles que já têm e envelhecem, mas aqueles que adquirem na velhice. O Ministério da Saúde publicou ano passado que teve um aumento de 81% de 2006 até 2017 no número de idosos com HIV, tanto para homens quanto para mulheres, e isso superou o número em adolescentes. Então, essa ideia muito voltada e reduzida à questão do uso do preservativo e do cuidado somente por conta da procriação, da reprodução, traz o risco das pessoas fazerem sexo sem se proteger e acabar adquirindo essas doenças. E isso está muito grave na população idosa, porque se a gente não fala sobre isso, não desconstrói, a gente aumenta a vulnerabilidade dessas pessoas. E as pesquisas, quando você vai procurar, pesquisar, ler os artigos, todas as pesquisas falam, principalmente as pesquisas de campo, da dificuldade que foi dos entrevistados falarem sobre a sexualidade. e isso é uma responsabilidade nossa também, reforçando o que Lara trouxe, porque se a gente não estar aberto para escutar, para estar preparado para escutar, mas também para questionar sem constrangimento, sem julgamento, sem preconceito e sem medo, a gente está aumentando a vulnerabilidade dessas pessoas. Trouxe aqui essa tirinha também engraçada, mas é para falar de algo sério, porque eu costumo dizer que o remédio só é bom e ruim dependendo do uso que a gente faz. E a gente também não desconstruir alguns tabus e não estar aberto a falar da sexualidade nos idosos aumenta o risco também de um uso não orientado e desresponsabilizado de medicações que põem a vida do idoso em risco, certo? E que está absurdo, digamos assim, o índice de pessoas que falecem em temporadas cardíacas, enfim, por conta de medicação que se promete, o mercado ganha com isso, de que é uma resposta imediata e incubada, porque você não precisa ficar falando a ninguém que você toma o remédio. Então, isso é muito tentador e ao mesmo tempo preocupante. Isso a gente tem que pensar. Então, não é a idade que determina a ausência do desejo e muito menos a ausência ou a presença de relações sexuais, mesmo que estas possam ser inscritas na velhice e sobre tecidos diferentes daqueles encontrados na adolescência e na vida adulta, mas nos quais computar os orgasmos é uma forma usual. A sexualidade do idoso pode encontrar caminhos inéditos nos quais o desejo que não morre encontra outras maneiras de inscrição. E só para fazer um adentro sobre o que Michelle vai falar amanhã, Michelle é a coordenadora do Núcleo da Terceira Idade, fala da contemporaneidade, da demência, a gente não pode esquecer que os pacientes também que demenciam na velhice também têm a sexualidade e isso vai se expressar de alguma forma. E quando vem, às vezes, causa muita angústia nas famílias, porque vem de uma forma sem muito filtro, sem muito controle, principalmente nas demências pré-frontais. E a intervenção não é só com o sujeito, mas com quem cuida dele, muitas vezes. A gente também tem que estar alerta para essas questões. E uma crítica também para deixar o gancho para amanhã é o que Drauzio Varela trouxe, de que no mundo atual está se investindo cinco vezes mais em remédios para a virilidade masculina e silicone para as mulheres do que na cura do Alzheimer. Daqui a alguns anos estaremos velhas de seios grandes e velhas de pinto duro, mas que não se lembrarão para que servem. É isso. Obrigada. Obrigada.